Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e também agora do Estação for Strings. Na descrição do vídeo, segue aí, entra lá, assina o canal Estação for Strings, assina também o canal Dicas para Violinistas se você ainda não se inscreveu, clica no sininho dos dois para você receber por e-mail as notificações. Todo dia praticamente tem vídeo novo aqui no canal Dicas para Violinistas e lá no Estação for Strings, eu e mais três amigos vamos produzindo o melhor conteúdo que a gente pode. Vocês capricham daí nos likes, nos compartilhamentos, se inscrevendo, comentando, que a gente capricha daqui no conteúdo, ok? Então, voltando lá, agora nos hinos de jovens, então, hino 437. Vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, muita gente tem falado, né? Ricardo, não tem sentimento nos hinos que você está tocando, né? Nesses que eu dou dicas e naqueles que eu só estou tocando. A ideia é criar referência, referência boa para quem está aprendendo, para quem quer melhorar tocar na igreja. Então, eu tento ser o mais fiel possível, estou tocando sem metrônimo, é claro que eu posso variar o tempo, né? Mas estou tentando ser o mais fiel possível no tempo que eu começo até o final, sem muita firula, sem muita frase, né? Não é para me mostrar, não é para mostrar o que eu sei tocar isso aqui. Eu não preciso ficar mostrando o que eu sei tocar para vocês, tá? É para ajudar as pessoas. Outra coisa, Ricardo, as frases, você poderia fazer um diminuente. Seguinte, eu não tenho um equipamento profissional para gravar, tá bom? Às vezes as pessoas pensam que a gente ganha muito dinheiro fazendo vídeo no YouTube e quem ganha dinheiro lá é o Porta dos Fundos, o Ana Maria Brog, esses caras que têm milhões de assinantes, tá bom? Esses caras ganham dinheiro, agora a gente não ganha nada, tá? Até hoje, desde que eu tenho canal em 2015, eu nunca saquei nada. Está lá o dinheiro lá, um pouquinho. Se eu pegar o dinheiro que eu tenho lá no YouTube para você ter ideia, eu consigo comprar um microfone desse que eu comprei aqui, tá? Nem a câmera, metade da câmera eu não pago, dessa câmera que eu tenho, certo? Então a gente faz porque gosta mesmo. E aí, o microfone que eu tenho é para ele gravar eu falando, não é para gravar eu tocando. Ele não é para gravar instrumento, ele é para gravar a voz falando, certo? Então ele vai buscar o som aonde ele estiver para pegar e deixar bem nítido. Então quando eu faço um diminuendo aqui, diminuo o som, às vezes você não vai escutar, porque o microfone ele vai lá e pega aquele som e deixa ele mais alto, tá bom? Essa é a tecnologia e é muito bom. Então quando eu tiver um microfone, um estúdio bom para poder gravar, daí talvez eu consiga fazer aparecer melhor nos vídeos para vocês as dinâmicas, certo? De hino, dica desse hino 437, super, ultra, mega fácil, para quem está começando a aprender um ótimo hino, né? Arco no quadrado, usa pouco arco para concentrar o som, né? Começo lá no quadrado. Nada de arco, movimento com pulso, aquela coisa feia, ridícula, né? Que eu já falei. Arquinho no quadrado, cuidado nas respirações, sempre termina com notas longas, né? Às vezes você precisa que... E aí atrasa demais. Tem que cortar um pouquinho antes para já retomar o arco e começar na próxima frase. São as únicas duas coisas que eu tenho para falar desse hino para você. Espero que tenha te ajudado e que você possa tocar melhor daqui para frente esse hino. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.